Tô de volta ao vivo com o Magazine nessa sexta-feira, são 5 horas e 30 minutinhos, quero aproveitar e mandar um beijo pra Ivanilde Augusta e também pra Nazaré Barbosa, que estão ligadinhas aqui no Magazine, obrigada pela audiência. E agora eu tenho um recadinho pra você. Minha gente, vocês já deram uma passadinha na Salmo 91 esses dias? As lojas estão recheadas de brinquedo pra toda criançada, viu? Dá pra comprar brinquedo pra todo mundo, pros filhos, pros sobrinhos, pros afilhados, pros primos e fazer a alegria da família toda. Sabe por quê? Porque lá na Salmo você encontra uma variedade enorme de opções, com preços, é claro, que cabem no seu bolso. Diz aí, tá, Cacá? Dia das Crianças Top é na Salmo 91. As lojas estão cheias de brinquedo pra você não passar perreio. Então passa na Salmo 91. E o preço, tá, Cacá? O preço tá tão pequenininho que dá pra levar de carrada. Na Salmo 91 tem muito mais. É isso mesmo, e olha, dá pra fazer tudo isso e ter condições exclusivas pra quem tem o cartão Salmo 91. Na Salmo tem ofertas exclusivas pra quem paga com o cartão da loja. É isso mesmo, você que adquire o seu cartão, você tem compras ali exclusivas. E você pode parcelar suas compras em até 5 vezes sem juros. Sabe o que é o melhor? Você tira o seu cartão na hora mesmo. Não esquece, hein? Dia das Crianças é na Salmo 91. Seja no varejo ou no atacado, você encontra tudo lá, viu, gente? E ó, seguinte, a Salmo 91 tem 9 lojas. Tem no Parque 10, no Mutirão, no São José, na Torquato Tapajós, Grande Circular, Cidade Nova, Manoa, Cidade de Deus. E a mais novinha, que a gente já falou aqui no Magazine pra você, é a Salmo 91 da Compensa. Você pode seguir também as redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Salmo 91, aqui você pode muito mais. E agora é o seguinte, eu tenho prêmios pra você que tá em casa do meu tambaqui. Vai ligando 21, 23, 10, 20. É a nossa brincadeira dos peixinhos, tá bom? Você que tá em casa deve estar se perguntando, poxa vida, mas qual é a oferta de hoje? Vou te falar. Tá valendo uma depilação facial, depilação também nas axilas, na meia perna, ali você vai fazer uma depilação maravilhosa. Tem também um design de sobrancelha, tudo isso é um oferecimento da estética Michele Fernandes, em oferecimento aí, né, com o site do meu tambaqui. Então vamos lá, é um prêmio pra mulherada, né? Mulherada, liga agora aqui pro nosso programa, não tem problema se o homem estiver aí também, porque ele pode estar de presente pra esposa, pra filha, enfim, pra quem quiser. É só participar aqui com a gente. 21, 23, 10, 20, sexta-feira, vamos ganhar prêmio nesse finzinho de programa? Tá tocando. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Com quem eu falo? Com a Suziane. Suziane, mulher, tô vendo que tu tá bem alegre, né? Tô. Gostei, Suziane. Empolgada porque hoje é sexta-feira, não é não? Isso, é isso, tô até de começo, tô nervosa aqui, é a primeira vez. Primeira vez que você consegue a ligação aqui com a gente, show de bola. Você fala de qual bairro? No Campo Sales. Obrigada pela participação, manda um beijo pra todo mundo aí do Campo Sales, tá bom? Acho que eu não conheço ainda o seu bairro, viu? Mas quero ir aí, conhecer. Pode vir, eu vou ser bem-vinda. Qualquer dia eu vou fazer uma visita pra Suziane e pra todos os vizinhos. Boa, gente, eu vou ficar esperando. Tá bom, aí prepara uma receita dessas gostosa que a gente ensina aqui no Magazine, hein, mulher? Que eu gosto de comer doce. Tá bom, eu vou fazer isso, hein? Suziane, vamos ganhar prêmio agora no finzinho do programa dessa sexta-feira. Tenho certeza que você vai levar, porque a gente sempre ajuda aqui nessa brincadeira dos peixinhos. Quero que você escolha o número de 1 a 6. Qual que você escolhe? Dois. Número 2, vamos virar então o peixinho de número 2, vamos ver. Ó, é praticado em campos ou em quadras? Ou seja, a gente já vai ali, né, pensando que pode ser um esporte. Aí no Campo Salles tem quadra, tem campo de futebol? Tem, tem campo. Tem, olha aí, campo de futebol, inclusive que tá chegando o peladão, maior campeonato de peladas do mundo. Vamos lá então. De 1 a 6, você tem a opção de escolher agora mais um número. Qual você escolhe? 6. Número 6, vamos virar então o peixinho de número 6. A gente tá querendo desvendar qual é a palavra-chave do peixão dourado. É praticado por homens e mulheres. Olha, a gente já sabe, né, que pode ser aí um esporte, porque é praticado em campos ou em quadras. Homens e mulheres praticam, né, isso aí, que eu não sei o que que é. E eu tô achando que ainda tá um pouco difícil, assim, pra saber que esporte é esse, né? Afinal de contas, tem tantos, né, que homens e mulheres praticam nas quadras, nos campos. Vamos virar mais um? Vou deixar você virar mais um peixinho, vai, pra ver se clareia aí a ideia. Número 4. Número 4, tomara que seja uma dica boa. Vamos ver então o peixinho de número 4. Um time oficial é composto por 11 jogadores. Ah, agora tá fácil. Agora tá fácil, hein? E aí? Qual é a palavra do nosso peixão dourado que esporte é esse? É praticado por homens e campos e quadras. É futebol, é, como é o nome? Futsal? Futsal. Você fica com futebol ou futsal? Futebol, eu quero futebol. Futebol, vamos lá, ela ficou com futebol. Falando em futebol, qual é o seu time, hein? Você tosse pra algum? Eu sou flamengo. Eita, flamenguista, olha aí. Flamenguista. Vamos virar então o peixão dourado pra ela. Se for futebol, ela leva esse super prêmio pra casa, gente, pra cuidar aí da beleza. Vamos virar então, pode virar peixão dourado, vamos ver. É futebol! Olha que sortuda! Primeira vez ligando aqui pra gente, participando e levando o prêmio pra casa. Mulher, um grande beijo pra você, obrigada pela participação, pela audiência, tá bom? Continua na linha pra falar com a nossa produção. E agora, pra onde eu vou? Claro que eu vou pro palco do nosso programa, porque tá chegando ao fim e ele já tá aqui com a gente, desde o início, né, fazendo aquela música que todo mundo curte, agora nesse novo projeto, não é não, Júnior Paulain? Sem dúvida. E aproveitar pra te convidar, Nath, também toda turma que curte o Magazine, a minha tia Raimunda, é fã do Magazine, todos os dias assiste e... Raimunda, um beijo pra você, obrigada pela audiência. E a gente tá aí lançando esse show amanhã no Acherito, né, a partir das 23 horas, mas o som começa a partir das 21, então todo mundo curtindo também o Salomão Rossi, grande parceiro, meu grande amigo, e aproveitar pra convidar todo mundo que curte o Júnior Paulain do boi, né, do caprichoso, e agora curta também o Júnior Paulain do novo jeito, esse nosso show que a gente tá aí cantando tudo aí, espero que tenham gostado aqui também no Magazine. A gente adorou, todo mundo aqui já amou, inclusive já vou convidar aqui toda a equipe, de repente a gente podia fazer, né, uma festinha amanhã lá no Acherito, o que vocês acham, meninos? Ó, todo mundo aqui já gostou, todo mundo bora, bora, sabadão, tá tudo certo. E aproveitar pra deixar aí também o nosso telefone de contato, né, pra você que quer um show no seu aniversário, no seu casamento, enfim, no seu evento, também é o 8806-6803, 9-8806-6803, também é o 9423-1920, também esses telefones aí você pode contratar o Júnior pra fazer esse show aqui também, é legal. Que legal, obrigada, viu, pela participação aqui, Júnior Paulain, a banda também, os meninos que arrebentam aqui, mandam muito bem, e olha, você de casa, quero muitíssimo agradecer a sua companhia, um grande beijo, um excelente fim de semana, fique com Deus, na segunda-feira a gente tá de volta ao vivo com o Magazine a partir das 3h50 da tarde, aqui na telinha da TV Acrítica, tá bom? Ó, beijo, 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 um ótimo fim de semana, vamos encerrar então de música? Vamos que vamos, fazer um juramento. Bora, na sequência tem Cidade Alerta e logo depois a Crítica na TV. E a gente encerra, claro, com o Júnior Paulain ao vivo. Tchau, gente. Vamos que vamos, olha o juramento do dedinho aí. Vem no clima aí, um novo jeito. Júnior Paulain pra você. E ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Desformar a nossa vida com mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada Não tem sentido de dar casa, comida ou roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Olha o dedinho, vai Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Olha só Agora a Nath vai gostar, hein? Mudou, 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 mudou Podem me prender ou até me deportar Alô, galera do Boi Bumbá Assim, ó Olha aí Podem me prender e até me deportar Pra longe do seu coração Mas a Nath irá nos separar Sem seu amor A vida não é nada Não me interessa o pôr do sol Perto de você Eu sou muito mais eu E nada não é tão vulgar Quanto parece ser você Só, só É mesmo impossível Fazer um sonho virar luz Eu sou Seu amor E de você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira Não me interessa Por outros sentimentos e carinhos Que não sejam A galera de casa no magazine O amor está no ar Todo mundo quer ouvir Dois pra lá, vai A canção do teu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo Para me fazer feliz Bora, magazine Sem o seu amor A vida não é nada Não me interessa o pôr do sol Só, só É mesmo impossível Fazer um sonho virar luz Sem o seu amor A vida não é nada Não me interessa o pôr do sol Só, só É mesmo impossível Não me interessa o pôr do sol Não me interessa o pôr do sol Não me interessa o pôr do sol